Próximo assunto! Agora assunto legal, a Ford está lançando no Canadá uma caminhonete elétrica, gente. É uma F-150 Lightning, vai chamar. A F-150 é uma série de caminhonetes já bem antiga, caminhonetes e caminhões, então é uma série, né? Uma linha de modelos abaixo desse nome, F-150. Que nos Estados Unidos já existia há mais de 40 anos e no Canadá mais de 50, né? Uma primeira coisa, desculpa, não é boteca, né? Vou falar do cachê. A primeira coisa que eu achei interessante é que a fabricação é mais antiga no Canadá do que nos Estados Unidos. É, eu também. São 55 anos, né? 55 no Canadá e 44 nos Estados Unidos. Doido, né? Então, essa tal, o pessoal costuma falar, não, porque essas caminhonetes não aguentam nada. Essa caminhonete, gente, ela vai ter 563 cavalos e 775 libras de torque. Isso que é o maior torque de qualquer F-150 que já teve no padrão 4x4 lá. O Diana vai continuar com as características aí, mas só um parênteses. Quando eu comecei a ver essa matéria, eu já tive pena da Tesla. Mas eu já portas. Eles têm uma carroceria de liga de alumínio de nível militar de alta resistência, que suporta uma carga útil de 908 quilos. Na caçamba. Na caçamba, tá? E mais a capacidade de reboque de 4 toneladas e meia, né? 4.536 quilos. 4.536 quilos de capacidade de reboque, tá? Então dá pra puxar um trailerzão. E outra coisa, é uma caminhonete bonita, viu, gente? Isso tem nada a ver com aquelas porcaria de volta pro futuro da Tesla, não? Com aquelas carros todo... Todo esquisito, né? É uma caminhonete bonitona. Você olha, você é um disco elétrico, né? Não sei como o cara sai andando que não faz barulho, né? O que mais, hein, que temos aí? Altas tecnologias. É, altas tecnologias. Ela vai ter balança incluída no carro pra... Porque, assim, porque o peso do que ela tá rebocando, né? Ou carregando, influi diretamente no consumo. É. Então ela vai ter uma balança interna que vai ajudar a calcular o quanto que ela tem de autonomia, né? E, além do que as super baterias dela, elas duram... Quanto que você falou? Três dias, né? Três dias. Eu acho que foram três dias. Se você quiser bateria. Bom, em resumo, as baterias são de alta capacidade. Inclusive, eles estão fazendo um sistema que você coloca ela pra carregar na sua casa, certo? Não, são três dias. Três dias é a história da casa. Então você coloca o seu carro pra carregar na sua casa. Vai que acontece alguma coisa, acaba a luz na sua casa. Não, porque nos Estados Unidos, eles têm muito problema de furacão, eles têm problema de terremoto, eles têm problemas aonde a energia é cortada. Então não é vai que, lá é comum. Então o que que acontece com o carro? O carro vai servir de banco de bateria pra alimentar a casa. Ele tem uma tecnologia reversa. Você liga a casa no carro e esse carro sustenta por três dias na sua casa. No uso normal, né? Ele falou que economizando, ele fazendo racionamento da energia, você pode ficar até dez dias. Até dez dias. Eles têm um applet que vai gerenciar isso também. Olha, olha onde chega, entendeu? A inovação, a tecnologia, a capacidade inovativa num país onde as pessoas podem, né? Patentear as coisas, podem pagar um pouquinho menos de imposto, podem inovar, tem poder aquisitivo, né? Além disso, lá nos Estados Unidos, ou no canal de Valor do Salles, tem uma tarifa diferenciada de eletricidade, né? Pra horário de pico, os picos é mais altos. Então você quer usar energia às seis da tarde pra tomar banho, você vai pagar mais caro do que o horário que todo mundo toma banho. Aliás, a maioria dos países, o Chile tem isso. É, aqui que não existe. Tem isso pro metrô, tem isso, você vai no metrô no Chile, você vai das seis às nove e meia, dez horas da manhã, é o preço. Depois das dez às duas da tarde, é o preço, para uma barata. E então o horário de pico a energia é mais cara e de madrugada, por exemplo, a energia é mais barata. Então, o que que acontece? Que a caminhonete, eles estão programando, esse ápito, ela está programada para, durante o horário de pico, fornecer energia para a sua casa, para você não pagar energia a preço sobretaxado por conta do alto pico. E de madrugada, quando a energia está com preço lá embaixo, ela automaticamente vai se carregar, vai encher as baterias dela. E quando chega o horário de alto pico, ela manda energia. Gente, olha que coisa doida. É, e aí já foi por terra aquela história da Tesla, porque eles têm, onde é que estão os dados aqui? Ah, os carregadores, né? É, em dez minutos, carrega quinze a oitenta por cento, quinze por cento, e oitenta por cento em quarenta e um minutos. Em quarenta e um minutos, ele carrega oitenta por cento da bateria. Ou seja, acabou com aquela história daquele problema que os caras estão devolvendo os carros da Tesla, porque o cara precisa de um dia para o outro para carregar, né? Então eles estão com uma tecnologia mais adiantada para isso, né? Não, eles têm... Ah, fora que a própria Ford disponibilizou não sei quantos mil pontos, né? Para abastecimento. Para abastecimento. Para abastecimento fora de casa, né? Se você está fora de casa, você tem os pontos da própria Ford para abastecimento. É, vale a pena, eu peguei uma matéria, a matéria é super extensa, ela detalha muito o carro, com todos os detalhes assim, é muito, 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 muito extenso. E vale a pena você procurar aí o lançamento da Ford, tem inclusive matéria no Brasil, que foi há pouco tempo atrás, né, que eles lançaram. Você procurar F-Series, né, Ford lança, chama F-150 Lightning. Então você procurar F-150 Lightning, você vai achar... Não falaram nada de preço, porque isso aí deve custar uma fortuna, né? Olha lá, modelo de entrada orientado para o mercado comercial, começa em 58 mil doletas canadenses, que dá uns 255 mil reais, o preço de entrada. Então, se for ver o preço de uma RAM, passa nisso. O modelo XLT começa em 68 mil dólares ou 300 mil reais, com conforto e tecnologia adicionais. Quer dizer, já é tuchado de tecnologia, né? Imagina quanto vai chegar aqui, se chegar. Ah, nem chega, né, galera? Não, nem chega. Acho que é um negócio complicado. E falando em carro elétrico, a Amazon encomendou para Rivian, Rivian, R-I de Ricardo, V-I de Wilson, An de Anta, Rivian. Se você colocar também Amazon e Rivian, você vai achar essas matérias aí. A Rivian é uma empresa especializada em veículos elétricos. E a Amazon encomendou nada menos do que 100 mil vans elétricas. 100 mil vans elétricas. Imagina um estádio grande, lotado, com todo mundo sentado, um do lado e do outro. Cada cabecinha naquela é uma van que a Amazon encomendou para Rivian. Os primeiros modelos já começaram a ser entregues. São modelos, a previsão total de entrega é para 2030, né? Imagina que a Rivian só vai trabalhar para a Amazon, né? Não vai fazer mais nada na vida. E são modelos desenhados para a própria Amazon. Não é que a Amazon vai vender os carros elétricos, é para o uso próprio, né? Então, assim, as vans são todas desenhadas para entregas. Tem um tipo de porta que abre, altura, elevadorzinho, aquela porta que o cara solta, ela tem um amortecedorzinho, computador, GPS, tudo para facilitar a vida dos entregadores, né? A logística da própria Amazon. Então, assim, me parece que realmente as cruzes estão indo fortemente para esse lado e talvez daqui a um tempo, não sei se a gente vai estar vivo ainda, qual que vai ser essa tecnologia, mas talvez o petróleo fóssil tenha um uso um pouco mais específico e os carros todos passem a ser elétricos, né? O que precisa realmente é baixar um pouco o preço para o consumidor, né? O normal, que nem a gente, né? Mas, enfim... E o preço da eletricidade também, né? E o preço da eletricidade também, é. Tudo bem, tecnologia limpa e tal, mas por isso que está, talvez vale a pena se usar o petróleo. O que não precisa ser o petróleo. Obrigado.